Carne e espírito, duas forças que a todo tempo vão tentar dominar a sua mente, seu coração, as suas escolhas. No reino de Deus é importante você saber em que você é forte e em que você é fraco, porque naquilo que você é fraco, carnalmente falando, vai ser onde mais o inimigo, as circunstâncias, o reino espiritual da maldade, vão investir para que você caia. É uma guerra constante, todos os dias mesmo vamos enfrentar. Deus sempre propõe para nós, todas as escolhas, até as coisas que a gente acha que é fútil, que é banal, que é comum, até nisso, a vida e a morte vão esquecer da gente irmã. Nós sabemos que quando falamos de vida, estamos falando realmente, diretamente a Deus, a Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quando escolhemos fazer o certo, obedecermos a Deus e não imitar os nossos antepassados e do Ievo, nós escolhemos a vida quando obedecermos a Deus. Mas quando nós rejeitamos o Espírito, quando nós não damos ouvidos, preferimos nos inclinar para as coisas da carne, nós escolhemos automaticamente a morte. Então, querido, não existe nem o termo. Às vezes as pessoas, elas frequentaram a igreja, né? Não estão mais indo na igreja, mas elas dizem, Ah, eu não estou indo na igreja mais, eu também não estou no mundo, não estou bebendo, não estou fazendo nada. Querido, não existe nem o termo. Ou você é, ou você não é. Não tem como um servo servir a dois mestres, a dois senhores. Jesus trouxe isso, né? Uma parábola. Vai agradar um, vai desagradar outro, vai ter conflito. O reino dividido não subsiste. Enfim, hoje vamos tratar desse assunto que é a base de toda a nossa vida, de tudo aquilo que nós vamos carregar até a volta de Cristo, até nós conseguirmos, em nome de Jesus, alcançar a vida eterna. Porque enquanto nós vivemos aqui, neste mundo, seremos atribulados pela carne e o Espírito vai tentar nos conduzir a Deus. Então, vamos nos apegar ao Espírito, hoje aprender isso. Se liga e vamos falar sério. Então, vamos começar com o versículo. Esse primeiro versículo, eu defino ele como Somos todos iguais. Sim, somos todos iguais. Mas como assim todos iguais? Isso é muito vago, Matheus, muito relativo. Sim, somos muito diferentes em muitos aspectos. Mas no aspecto pecado, somos todos iguais. Em Romanos 5, a partir do versículo 12. O livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que foi, com a sua vida, a expressão do que é um seguidor de Cristo, independente das circunstâncias. Às vezes a gente lê aquele versículo lá em Filipenses, que fala, posso outras coisas naquele que me fortalece. Antes ele vem contando que ele pode, ele sabe muito bem o que é passar necessidade, sabe o que é ter tudo, sabe o que é ser perseguido, sabe o que é ser amado por muitos. Ele sabe muito bem isso. Porque, Paulo, rapidinho, Paulo era fariseu. Todo mundo sabe que os fariseus, ele sabia muito. Era os religiosos lá, fera lá da época. Mas também era um só capa, né? Era superficial. E quando Jesus veio, ele veio para mudar o ser humano de dentro para fora. Quando Jesus se deparava e pregava com autoridade, as pessoas ficavam maravilhadas, porque ele trazia a palavra de Deus de uma maneira verdadeira, com vivência. Ele era a própria palavra de Deus manifesta ao mundo. E não era simplesmente palavras de um nível lida, porque os fariseus eram como sepulcros caiados, né? Era aquela coisa bonita por fora, aquele sepulcro lindo lá. Não sei se... Não sei como sepulcro é lindo, mas tudo bem. Aquele sepulcro lá bonito, né? E dentro, aqui a gente sabe o que tem dentro de um sepulcro, né? Morte, um cadáver. E era isso que Jesus comparava com eles. Então, vamos lá. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Assim, o pecado já existia no mundo antes mesmo do advento da lei, mas não podia ser levado em conta. Uma vez que a lei não fora dada, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Na verdade, Adão era uma figura daquele que haveria de vir. E também, não há comparação entre o pecado do homem e o perdão de Deus, pois este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio do seu pecado. Porém, este homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da graça divina. Então, nesse quesito pecado, todos os seres humanos, independente de cor, raça, gênero, língua que fala, estado social, somos iguais diante de Deus. Porque Deus não vê a aparência, graças a Deus. Graças a Deus, Deus não vê a aparência física. Porque se dependesse disso, eu estava ferrado. Tardinho de mim. Infelizmente, as pessoas, o mundo, né, vê com os olhos carnais, mas Deus, ele vê o coração. Assim, quando ele vai escolher Davi, né, ele fala, ele fala para o profeta Gessé, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Esse pecado é o que nos afasta de Deus. O pecado é quando você, por isso que é importante você e eu, sabermos quem somos, a nossa condição espiritual. Nascemos já distante de Deus. Então, não adianta você nascer num lar cristão. Salvação não é por pacote, salvação é individual. Um dia na sua vida, você tem que tomar essa decisão sozinho. E é muito difícil, porque às vezes, você é o único na sua família que tem interesse por isso. ou talvez, todos tiveram um dia interesse por isso. Mas, hoje, não. Hoje só você perseverou. Hoje só você continua até o fim. E muitas vezes, isso é motivo de desânimo. Começar o Arthur aqui. Muitas vezes, isso é motivo de desânimo para a gente não prosseguir. Mas a gente vê com o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, que ele fala, é um versículo muito conhecido. Isso que eu vou ler agora, ele sabia exatamente do que ele estava falando, porque ele viveu isso. E Paulo foi uma pessoa que foi levantada por Deus para pregar o Evangelho aos gentios. Os gentios, no caso, eram todos os povos que não eram judeus. Porque até então, quando Jesus veio, Jesus, ele focava mais ali, nos seus, né? Nos judeus, na Galileia, naquelas países ali perto, Israel e tudo mais. De todos os lados, somos oprimidos pelas dificuldades. Porém, não somos esmagados. Ficamos perplexos, perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas acontecerem conosco. Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Então, é uma convicção que hoje nós podemos ter. Que, se nos inclinarmos para as coisas do Espírito, as dificuldades, as perseguições, vamos ficar perplexos, vamos ficar sobrecarregados. Mas, quando nos inclinamos para as coisas do Espírito, ele mesmo vai nos fortalecer mediante a tudo isso. E os questionamentos, eles vão somente nos conduzir ao esclarecimento, por exemplo. Às vezes, a gente se pergunta por que certas coisas acontecem conosco, enquanto a gente vê tantas outras pessoas que não têm nenhum interesse, não têm nenhuma força de vontade para querer fazer o certo. Se dando muito bem, né, entre aspas, porque a gente sabe que as pessoas que... A gente vai colher o que a gente planta. Então, talvez, agora, no momento exato, as pessoas que estão fazendo tudo que é errado, talvez possam estar se safando, se dando bem. E talvez a gente que esteja fazendo o certo, esteja passando por dificuldades, perseguições e tantos contratempos. Mas Jesus, ele também disse e deixou bem claro que a gente também passaria perseguições. No Evangelho, nos Evangelhos, Jesus, ele fala que se chamaram ele de príncipe dos demônios, de Beuzebú, de se perseguir, se fizeram tantas coisas ruins com ele, que era o próprio filho de Deus, que veio para salvar a humanidade, quanto mais conosco, né, os seus discípulos. Então, Jesus sempre deixou claro isso. Diz que nós precisamos nos apegar a ele, que é a vida, a nossa fonte de vida. Sem ele, só existimos. Sem ele, não temos propósito. E tantas são as propostas que, se não estivermos conectados no Espírito com ele, não vai dar certo. Não vamos conseguir subsistir. Não vai dar. Então, vamos semear no Espírito, porque a ira de Deus, ela vai vir. Deus é justo. Por que talvez a gente passe por tanta tribulação fazendo o que é certo? Porque o mundo, ele jaz no maligno. Tem um versículo que fala isso. Então, quando a gente vai contra o mundo, é como se a gente estivesse na contramão de uma grande estrada movimentada, de uma via principal. Imagina, ir na contramão dessa via. Todos os carros buzinando, aquele barulho, as pessoas te xingando, te gritando, você é louco, tá indo na contramão, seu doido. No mundo é contramão, mas a gente sabe que o caminho é estreito. A porta é estreita, é o caminho também. Então, é com dificuldade, é com esforço, é com força, é com perseverança, porque só aqueles que perseverarem até o fim que vão conseguir, que vão alcançar isso de Deus. Então, que a sua preocupação maior mediante a tudo isso seja se apegar a Cristo, seja entender Ele. Porque o tema central da Bíblia é Jesus. Então, que você, nesses últimos dias, porque estamos vivendo os últimos dias. Os sinais estão cada vez mais claros. A volta de Cristo é evidente, não tem como negar isso. Se a gente for analisar tudo certinho, só falta poucas coisas acontecerem para que a vinda dele se concretize. Então, que nesses dias você venha se preocupar em absorver o máximo possível da Bíblia. Porque talvez ela possa ser tirada de você o menos que você espere. Um momento que talvez surpreenda você, ela vai ser tirada de nós. O que nós vamos ter somente vai ser o que nós lemos durante o tempo que se diz hoje. Temos aqui no Brasil liberdade de poder se expressar, de poder falar de Jesus, mas em alguns lugares isso já está sendo restrito. Em alguns lugares, só por você dizer que é cristão, se as pessoas souberem que você é cristão, você é atropelado, você é morto, desexecutado, arranca a tua cabeça fora. É tenso. Então, que você venha guardar isso no seu coração. Entender que não há outro caminho. O caminho é a verdade e a vida. O sentido da vida. Não existe razão, não existe propósito longe dele. O mundo, ele vai dictar regras, ele vai implantar sistemas, maneiras de você conduzir a sua vida de uma maneira que sempre te conduza ao prazer, ao egoísmo, à carnalidade, à imoralidade, ao benefício próprio, carnal, ele vai sempre te encher e te conduzir as coisas da carne. Então, se está difícil para você, se está difícil permanecer, se está tenso, continua, é porque você está indo pelo caminho certo. Porque se estiver fácil demais é porque tem alguma coisa errada. Jesus, ele disse que a porta estreita vai com dificuldades assim. Continue perseverando, focado nele, pisando onde ele pisou, absorvendo o máximo dele e tentando explorar isso para o mundo inteiro através das suas atitudes. Porque às vezes a gente fala muito, fala, fala, mas tudo que a gente fala vai para o ralo, vai para o ralo. Como se estivesse dando descarga. Entra aqui no ouvido das pessoas e sai por aqui. Porque as pessoas, a gente transmite muito mais informação com as nossas atitudes do que com a nossa boca, com aquilo que a gente fala. Que você seja conhecido, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja onde você for, no meio da sua família, no meio dos seus amigos. Que você seja conhecido por fazer a diferença, por não se contaminar, por ser diferente, por seguir a Cristo. Não evidentemente falar, gritar, ah, eu sirvo a Cristo para a esquina, bater pau, morar, fazer baderna. Aleluia, glória a Deus. Não, mas simplesmente ser como Cristo. Porque o mundo precisa ver ele. Não vem com essa de que, ah, olha para o homem, olha para Deus. como que o mundo vai ver Deus? Deus é invisível. Deus, ele precisa se manifestar, ele precisa ser esse canal de Deus na vida das pessoas. Então, não me meta essa desculpa de que, ah, 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 não, nada disso, nada disso. Tá bom? Vamos semear no Espírito. Esse versículo de semear no Espírito, ele está lá em Gálatas 6, versículo 8. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas, se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Não se iludam. Esse é o 7. Eu li o 8, agora o 7. O 5. Não se iludam. Lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus. escapar impunes, o homem sempre colherá aquilo que semeou. Então, não tem lógica, né? Plantar batata e nascer maçã. Plantar maçã e nascer melancia. Mesma coisa com a nossa vida. Talvez você não veja de imediato aquilo que está acontecendo. Meu Deus, por que não estou entendendo o que eu estou passando isso não? Eu estou me sentindo ferradão. Talvez você não entenda mesmo. Porque os planos de Deus são maiores que os meus. É muito maior, os pensamentos deles são mais altos, os caminhos deles são mais altos, não são os nossos. Por isso que às vezes eu falo isso e sou invago para você. Mas eu me peguei também com esse questionamento. Tá, eu vou fazer o que Deus quer. Mas o que realmente Deus quer? Qual foi a ordenança de Cristo? Quando ele acendeu os céus, quando ele perguntou para Pedro lá naquela rodinha lá dos discípulos, depois que ele ressuscitou lá, ele disse, ide ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Foi uma ordem, né? Não foi um pedido. Olha só, não foi uma ordem, ele falou. Vão ao mundo e preguem o evangelho. E a gente vê que Jesus sempre prisou, né? Priorizou, prisou a questão do interior, a questão do você aqui dentro. A gente vê isso claramente lá no Sermão do Monte, da montanha, quando ele fala que antigamente se a pessoa era pega em adultério, ela era pedrejada. Hoje, com a vinda dele, se você atentar para uma pessoa e já no seu coração já maquinar a perversidade, moralidade, você já é um adultério. Se você já no seu coração odiar o seu irmão sem motivo, você já é um homicida. Tem noção disso? É muito forte. Então, que você não se preocupe somente em agradar as pessoas, em se comportar de uma maneira hipócrita diante das pessoas, fingindo ser algo, mas que você entenda que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode tudo, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele está em todos os lugares. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tenha isso no seu coração gravado. Não deixe que essa coisa que o mundo tenta implantar, esse sistema do mundo, essa vaidade do mundo, esse orgulho do mundo, que não permite que a gente perdoe, que fala aqui as coisas que Jesus prega, pede pra gente fazer, são coisas de pessoas religiosas, são coisas de pessoas tolas e bobas, perdoar quem nos ofende, né? Se alguém tiver algo contra você, você não pode ofertar, Jesus fala, né? Você vai lá, acerta o que você tem que acertar, depois você vai, faça a tua oferta. É, demonstrar frutos dignos de arrependimento, não sei como os fariseus, como os escribas, como os hipócritas daquela época. Então, vamos pra finalizar, ler dois, mais dois versículos. Um em Hebreus 12, não sabemos ao certo se é Paulo que escreveu Hebreus, mas muitos acreditam que foi ele. e o livro, o autor de Hebreus, ele vai nos conduzir e nos aconselhar a isto. Hebreus 12, versículo 1. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagorosos ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que nos enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. O quê? A vida eterna. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. É diariamente. A sua carne, ela não morrer. Saber disso? Que não estamos mortos carnalmente. Ela nunca vai ser morta porque se a carne morrer, a gente morre porque a gente é carne. Entende? Então, aquilo que você alimenta é que vai te dominar. Alimente o teu espírito. Como? Orando, fugindo da aparência do mal, aquilo que aparenta o mal, aquilo que me conduz ao erro, aquilo que pode me conduzir ao pecado. Coisas que talvez você ache... Eu não acho que isso é pecado. Eu não acho. Olha essa frase. Analisa. Olha o que você está falando. Eu não acho que em você que em você para achar alguma coisa e acho outra coisa. Acho é quando a pessoa dá incerteza. Então, você acha ou você tem que ter certeza do que você quer para a tua vida? Jesus, eu nunca vi Jesus falando Ah, eu acho que vocês deveriam fazer isso. Ah, eu acredito. Eu acho que vocês deveriam fazer isso e aquilo. Não. Você sempre falava em verdade, em verdade, eu vos digo. Entende? Então, não vai por achismo. Não vai por... Eu acredito que não é assim. Se você está fazendo teu irmão pecar, não continue com isso. Se teu irmão está sendo conduzido teu erro, se está fazendo mal a você, se está tomando teu tempo, se está tirando o Deus do lugar que ele precisava estar na sua vida, abandona. Abandona! Larga! Corre! Foge! Está aparecendo mal? Foge! Uh! Nunca vi ninguém fugindo assim. Está fazendo o quê? Estou fugindo, pô! Não. Fugir é fugir. Vamos largar todo esse embaraço. Desenroscar de tudo isso, porque temos uma grande nuvem de testemunhos ao nosso redor. Pessoas que vão contar conosco. Pessoas que precisam do nosso estímulo, porque a Bíblia nada mais é do que isso. Pessoas que nos estimulam a viver a verdade de Deus. Nós não vimos os milagres, nós não vimos a Cristo, mas mesmo assim nós cremos, porque nós vemos os milagres que hoje têm ocorrido. E o Espírito Santo, ele testifica em nós. Então busque teu espírito na sua vida. Se você tiver o Espírito Santo na sua vida, você vai conseguir subsistir. Você vai conseguir resistir e fugir da parede do mal. E agora, para fecharmos, 2 Coríntios 7, 10. Porque Deus, às vezes, utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem, incrédulo, não é a tristeza do arrependimento verdadeiro e produz a morte. Sabe aquele remorso? Então, é disso que ele está falando aqui. A palavra de Deus também fala que Deus exorta aquele que tem por filho. Então, se você está sendo cobrado, se você está sendo exortado, regozice por isso, porque Deus te ama. mas você não tem preocupação, porque você é o bastardo. Se Deus não está ligando, é porque talvez quando ele te corrigiu, você falou você não é meu pai. Sabe, aqueles casos tristes. A pessoa é adotada com tanto amor, com tanto zil. Aí, quando ela vai crescendo, ela toma um estado de dependência, que ela chega para a pessoa que adotou ela, que cuidou dela com tanto amor e fala você não é meu pai para me mandar. aí depois quebra a cara e se ferra todo. Então, eu não quero que você quebra a cara, eu não quero quebrar a minha cara. Então, escute o que Deus tem, Ele te propõe hoje e todos os dias da sua vida, a vida e a morte. Escolhe pois a vida. Ele vai te aconselhar a escolher a vida. Escolhe a vida, porque a morte, nós não fomos feitos para morrer. Tanto que quando alguém morre, a gente sente que ele é aperto no coração, né? O ser humano não foi feito para morrer, mas infelizmente por causa do pecado, morremos. Mas Jesus mudou isso com a morte dele na cruz. Então, querido, escolhe a vida para que você venha viver eternamente. Mesmo que a morte física tente te pegar, ela não vai poder te conter. porque o espírito que vai habitar na sua vida não vai permitir que a morte física seja o fim para você, mas somente o começo para uma vida eterna que nos aguarda. Tá legal? Grande abraço, muito obrigado por vocês continuarem me acompanhando. Eu peço a ajuda de vocês se inscrevendo, curtindo o vídeo, todo esse troço todo que vocês sabem que precisa que todas as pessoas que tem o canal no YouTube pedem. Tá legal? Tem página no Facebook, tem Instagram, então por favor me ajudem. Tá bom? Espero que essa palavra tenha ajudado vocês. Se quiser compartilhar, se quiser formatar e botar em áudio para falar para alguém, espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Comentem aí algum outro tema que vocês querem que eu fale nessa tag falando fériu. Tá bom? Fiquem à vontade para falarem o que quiserem. Grande abraço. Tchau, tchau Até a próxima quinta-feira. Tá legal? Tchau.